Boa noite. A publicidade sempre teve um papel importante na comunicação. No início da televisão, por exemplo, muitos programas eram feitos pelos patrocinadores. Muitas dessas produções até levavam o nome do patrocinador. Telenoticias Paner, Repórter Esso e Teatrio Troll são alguns exemplos lá da década de 50. Daquela época até os dias de hoje, muita coisa mudou. A propaganda passou a ter um espaço mais definido, chegando ao século XXI com uma dimensão maior. Hoje, a cada R$ 1,00 gasto em publicidade, quase R$ 11,00, passam a circular na economia do país. Para conversar sobre o mercado publicitário, frente a frente, de hoje recebe o presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, José Honorato dos Santos Neto, o Zeca Honorato. Também participam do programa o jornalista Júlio Ribeiro, diretor-geral da revista Press, a publicitária Nancy Viana, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Metodista IPA, e o jornalista Alfredo Fedrizi, diretor da Escala, jornalista e publicitário. Zeca, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. O país passa pela maior crise, maior recessão da sua história. Como é que essa crise afetou o mercado publicitário? Olha, eu costumo dizer que a publicidade passa por três crises. A crise econômica, que inevitavelmente chega no mercado publicitário, por uma questão óbvia. A crise política, que também afeta o mercado publicitário, não só através das suas relações com as contas públicas, mas também pelo ânimo do país. E também uma crise de identidade. Não sei se os meus colegas aqui concordam, mas a publicidade passa, nesse momento, ao meu ver, por uma crise de identidade. Para onde vamos, quem somos, qual o nosso devido valor e real valor. Então, nesse momento, nós estamos passando por um período de muita turbulência, mas de transformação do negócio que hoje, se nós pegarmos o aspecto, sobretudo das agências de publicidade, vivemos, talvez, o mesmo modelo dos anos 40, 50, 60, com algumas transformações. Estamos agora, nos últimos anos, questionando esse modelo, mas no frigir dos ovos é o mesmo modelo. Então, era natural que, em algum momento, esse setor, tão inquieto e tão acostumado a propagar mudanças e tendências, também começasse a fazer o dever de casa. O tema do próximo Festival de Publicidade de Gramado diz que nunca a diferença fez tanta diferença. Só que a gente olha e a gente observa a indústria da comunicação, especialmente a indústria da propaganda, que a gente não vê grandes coisas diferentes. Ah, tem caso aqui, o Caís ali, que a gente vai lembrar, vai pensar, ah, a empresa tal faz isso, o anunciante aquele faz isso. Mas, em geral, nós estamos, mesmo a geleia geral. Não é de se esperar que uma indústria que trabalha essencialmente com, ou basicamente com criatividade, pudesse criar novos modelos de negócio, novas abordagens do consumidor, novas linguagens, e parece que isso não tem acontecido. Não tem se feito diferença. Felipe. Eu acho que o setor passa, a principal crise do setor é a crise do modelo de negócio. Tu chamasse um pouco de identidade. O modelo de negócio da publicidade foi formatado todinho em cima de anúncio, de comercial, de as agências se remunerarem por mídia. E o ambiente todo mudou para redes sociais, para internet de todos os tipos e assim por diante. Isso, as agências não estão sabendo como tratar. Eu tenho participado, eu sou um dos consultores da Hyper Island, que é uma escola de inovação de negócios sueca. E a gente já deu consultoria para... Eu participei de algumas. No Brasil, as principais agências de São Paulo, algumas daqui, e várias do exterior, essas eu não participei. Todas estão no mesmo embalo de saber o seguinte, para que lado a gente vai, sabe? Porque a publicidade, no bojo, diz que o Zeca colocou crise econômica, etc. Publicidade deixou de ser aquele elo de atração dos principais talentos que a gente tinha. Qualquer um que fosse criativo em qualquer ambiente, seja de desenho, de fotografia, de redação, de qualquer coisa, tinha na agência de propaganda um lugar para ganhar dinheiro. Hoje, tem N opções para esses talentos todos irem. Então, as agências perderam muito talento, continuam perdendo talentos para outros negócios. Até pegando o teu gancho, eu acho que a evasão dos talentos, dos recursos humanos, como perfeitamente ele colocou, é um dos grandes motivos também da baixa qualidade geral. Pode ver que o cinema sempre retratou um ambiente criativo e informal, até pouco tempo atrás era sempre uma agência de publicidade, um publicitário. perdemos isso talvez para as empresas de tecnologia ou para outras áreas. Na verdade, e já entrando no que tu falaste, Júlio, eu não sei se a gente deixou de fazer coisas relevantes. Eu acho que a gente deixou de ter, assim, digamos, a exclusividade de fazer coisas relevantes. Porque hoje existe uma série de outros players que ocuparam esse espaço e também acabam pleiteando também esse protagonismo, né? E acabam tendo, né? E eu vejo daí talvez o novo modelo das... A gente fala de publicidade, não é só agência, né? Mas nas agências... O negócio da comunicação, né? É, mas como é emblemático o negócio da agência pelo elo, eu passaria talvez por uma concentração na estratégia, concentração nas diretrizes, não exatamente na execução de tudo. Essa é a minha visão. Mas a narrativa das agências tem sido uma narrativa de que estamos inovando, que agora é comunicação 360 graus, que é o full service da década de 70. Agora é storyteller, agora vou contar história, agora não sei o que. Parece que a propaganda tem vivido, a indústria da propaganda tem vivido, assim, de novidadeira. É novidadeira, mas não traz inovação. Mas o jornalismo passa por um desafio semelhante. Sim, semelhante. Mas nós estamos falando aqui com o presidente da Átua Naldari. O jornalismo passa por um desafio semelhante, quando tem, por exemplo, a questão dos impressos, como é que a gente posiciona, né? E como é que a gente fideliza os leitores e os espectadores de qualquer plataforma. É um desafio muito... É um momento muito diferente para todos nós, né? É um momento em que a gente sabe... Então, aquele ponto de... E impacta também os cursos, né? Eu disse para a Magda... Na procura deve impactar, né? A Magda, lá da PUC, um dia eu encontrei com ela, que foi minha aluna, quando eu fui professor na Famecos, hoje ela é diretora de graduação da PUC. Eu disse, eu se fosse diretor de algum curso, etc., eu juntaria tudo de novo. Quando eu me formei, os cursos eram todos... Aliás, quando eu entrei, depois abriu... Os cursos eram Relações Públicas, Jornalismo e... Era um só. E publicidade era junto. Depois que... Eu juntaria tudo de novo, porque o cliente tem um problema de comunicação para resolver e que a gente que resolva isso. Que canal, que plataforma, que ferramenta vai utilizar? Não me interessa, eu quero que resolva o meu problema. Eu, de novo, usando um gancho do Fedrizi, tu falou uma coisa, acho que muito interessante, dessa coisa de retomar algo que já aconteceu, no caso dessa multidisciplinaridade. Mas eu tenho uma frase que uso, essas frases que a gente usa, né, Júlio? Deve ser do Júlio, inclusive. Não, não, é o melhor gás dele, que é assim, o futuro é o passado, em algumas coisas. Quer ver o exemplo? Nas agências, no início dos anos 50, 60, quem eram os profissionais, até por falta de formação, eram os escritores, artistas plásticos, arquitetos, gente de todas as formações. Qual é o futuro que se propaga hoje? É a gente ter nas nossas empresas pessoas de variada formação, né? E talvez assim a gente vai caminhar com tecnologia diferente, com outros recursos, mas num formato, talvez num formato como já foi no passado. E no início tu falava na abertura, né, sobre os programas que tinham nome, que sejam os name rights, já aconteceu, né? A geração de conteúdo. Algumas novelas foram concebidas dentro de agências de publicidade. Brand content, hoje chama-se brand content. Hoje seria geração de conteúdo. Ou seja, redator de publicidade redigia entretenimento. O que se espera hoje num redator, não é que ele redige entretenimento? Então, talvez, guardadas as proporções e com as ferramentas à disposição, o futuro é o passado, um pouco. É, mas falando um pouco, então, em termos do desafio acadêmico, que o Federico acabou me cutucando aqui, eu já estava pronta para falar a respeito disso. Obrigada, né, por essa provocação. Realmente, sabe que nós enfrentamos grandes desafios na academia, porque nós temos jovens que estão no segundo, terceiro semestre e já estão no mercado. E muitas vezes, eles estão naquele formato do mercado e eles entendem assim, nossa, a graduação, ela está desatualizada, não está me passando o que está acontecendo aqui. Mas, na verdade, nós estamos sempre bebendo nessa fonte, mas a academia, ela é um momento de crítica, de reflexão, que muitas vezes no mercado, eles não param para isso. Eles estão lá nos seus escaninhos que eles têm que fazer naquele formato ou que eles têm que alcançar em aquela audiência e que hoje nós temos o âmbito digital. E eles querem saber do digital. Essa geração milênio, só quer saber do digital. A gente fala para eles, gente, olha só, o que que deu agora na última pesquisa? A última pesquisa apontou que as pessoas preferem a mídia off do que a mídia on. Ela está incomodando elas a publicidade que está on, que está naquele canal que eles gostariam de estar assistindo e ela continua aparecendo. Na off, eles podem simplesmente virar a página, não tem mais esse incômodo diário. Mas a gente trabalha de uma forma que alcance, sim, essa visão que o mercado tem. Não está fácil, realmente não está fácil, porque a gente tenta de todas as formas, trazendo convidados para o nosso debate em sala de aula, levando eles para as agências, trabalhando de forma mais próxima. Mas eles são multitarefas. Eles fazem as coisas de forma muito rápida e eles acham que já aprenderam tudo. Eles não se debruçam para realmente analisar. Então, hoje em dia, nós temos todas as nomenclaturas. Ah, storytelling, narrativa, transmídia, por aí afora. Mas, muitas vezes, não estão sabendo nem como fazer esse processo. Eles entendem que tem que fazerem, mas não estão sabendo fazer. Eu acho que a gente está vivendo um ambiente de disrupção em todos os negócios. Eu estou escrevendo o meu próximo artigo para a Zero Hora, sobre desintermediação. Aí eu comecei a pesquisar quais são os setores que estão desintermediando, estão eliminando camadas aí. E é quase todos. Turismo. Quase todos. Fim dos intermediários. O turismo, o cara... O Bitcoin, o cara está inventando uma moeda, vai passando bancos. Aí você vai para o Airbnb, não precisa da locadora, não sei o que, você loca direto. Uber, Spotify. É, tem alguns que têm intermediário ainda. O próprio Uber tem um intermediário vinho aí. Vai acabar com os corretores de novos. Tem médicos, que você pode acessar o médico diretamente sem um plano de saúde. Aí você vai ver quase todos os setores, as universidades, os bancos são atacadíssimos. Então, você começar a olhar quase todos os setores, a minha grande preocupação com isso é para onde é que vai essa gente? Outro dia eu conversava com o cara de TI do Banco Singular, esse é um dos novos bancos e tal, bem tecnológico, não tem nenhuma agência física. E eu perguntei para ele, daqui a 20 anos ou 10 anos, onde é que vão estar os bancos? Ele disse, tua mulher vai estar no banheiro, olhando, se maquiando na frente do espelho, e vai falar com o espelho e dizer o seguinte, eu tenho X dinheiros para investir. Onde é que eu tenho que investir? Vai aparecer opções no espelho, ela vai fazer assim, e está investido. Então, tu vai ver a infinidade de profissões que estão sumindo e que vão desaparecer. Tem um empreendimento em São Paulo para crianças, que eu acho que é Kidzenia que chama, onde tem os negócios tradicionais, tem uma agência bancária, tem uma série de coisas, tem um jornal e tal. Um amigo meu levou o filho dele lá, pequeno, e o filho olhou e disse, pai, o que é isso aqui? Isso aqui é um museu? O cara diz, tu não lida com um banco, numa agência bancária? E o guri pequeno, dizendo para ele, sabe, começou a questionar uma série de coisas, que ele diz, isso aqui, isso as pessoas estão hoje. Isso é a péssima notícia para as agências de propaganda, porque as agências de propaganda sempre foram intermediárias. Mas nós falamos hoje de propaganda, as agências sempre trabalharam como intermediárias. Agência, agenciador, aquele que agenciava reclame. Isso, isso... A nomenclatura agência, né? Põe por fora, até tinha uma, não sei se é a lenda, mas tinha uma placa no Comércio em Português, não atendemos, não damos esbola e não atendemos corretores de... Agência agenciadoras. Agência agenciadoras de publicidade, de reclame. Isso acho que está no agordo. Ontem eu estava conversando com o Sérgio Gordilho, que é o presidente da África, sobre esse negócio do modelo. A África é uma agência de propaganda do grupo do Unidas Reconais. E ele disse, olha, a propaganda chegou até aqui, especialmente a propaganda brasileira chegou até aqui, por causa do modelo que nós temos de remuneração, que é o percentual sobre o que gera de mídia e de produção. Nós não podemos, não necessariamente precisa ter um outro modelo para substituir esse. Temos que ter outros modelos acessórios a esse, ou... Alternativos a esse. Alternativos a esse que vão junto com esse. Não podemos esquecer esse modelo, porque senão esse modelo foi o que de alguma forma... Nos trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui. Sim, existe uma hipocrisia, né, até de falar mal de uma coisa que ainda nos sustenta em boa parte. Não, acho que não é falar mal, né, mostrar que isso aí sozinho não dá mais. E é um falso dilema dizer que é esse ou outro modelo. Não. Pode ser esse modelo, mais outro, mais outro, mais outro. Não precisa ter um só. Acho que é isso. O cliente quer ver o seu problema de relacionamento, ele quer se aproximar do seu cliente por algum canal. E a agência era o canal que fazia isso, né. Hoje em dia tem N coisas, e os clientes estão mais infiéis também. Tem cliente contratando direto produtora, produtoras de conteúdo, etc. Aquilo que o Júlio colocou, antes a agência resolvia tudo, era intermediadora de tudo. Hoje também tem agência, mas ele tem uma série de opções na frente dele, e pode ele mesmo fazer dentro de casa um monte de coisa. A questão é... Não, o Felipe está dando bons ganchos. Uma outra questão que ele abordou, que eu concordo, que é uma espécie de tentativa, de previsão de algum modelo, me parece que, nesse ambiente das agências, a gente vai ter uma redução drástica nas entregas, nas estruturas, portanto, e nas entregas dos funcionários. E alguns destes serviços, hoje ainda praticados por nós, Júlio, passarão a ser praticados direto pelo cliente. Que aí, não deixa de ser uma coisa até irônica, que é uma volta... A house. A house. Não completa, mas em parte, para orçamentos. Sim. O que a gente, muitas vezes, lutou, e com razão, muitas vezes, até para fazer valer a nossa importância, o nosso serviço, porque a especialidade que se tem dentro de uma agência é diferente daquela que está residente dentro da empresa, mas alguns serviços podem ser, de fato, internalizados, deixando as agências para os papéis mais estratégicos. Só o problema é quando codifica isso. É que a gente não aprendeu, ao longo do tempo, a cobrar pela ideia e a se remunerar. Nem pagar pela ideia. Ao contrário, as agências, no passado, cobravam pela ideia, cobravam pela estratégia, planejamento e tal, foram abrindo mão disso, dando de graça isso, que é a coisa mais nobre que tem, para viver só de mídia. Hoje, a mídia está muito menor, e aí, como é que cobra isso? Então, eu vejo assim, tanto com os veículos de comunicação, mas especialmente as agências, não vai ter esse modelo padronizado que tinha até agora, agência ou self-service ou alguma coisinha. O mercado comporta um monte de coisa, quer dizer, por que uma agência não pode criar um produto e ficar o produto para ela? Ou criar algum tipo de produto e se associar ao cliente? Eu vou, se eu tenho um cliente, sei lá, fabricante de calçados, eu vou desenvolver um tipo de calçado e vai ser meu, sociedade com o cliente. Então, desenvolver ideias, não só ideias de comunicação, mas ideias de produtos, por que não pode fazer isso? Pode. A cocriação está aí, né? Cada vez mais. Mas, aproveitando, eu entrevistando ele, mas eu quero saber se a academia está preparada para fazer empreendedores e não apenas empregados, executores de pitch. É verdade. E é necessário. Nós temos disciplinas, por exemplo, que trabalham em gestão de negócios em comunicação. Nós não trabalhamos, que eles vão lá e tem que abrir uma agência. É gestão de negócios. Para se preparar para os nichos de mercado que podem aparecer, que eles podem fazer surgir. Hoje em dia, nós falamos muito também em curadoria, falamos em consultoria criativa, não é verdade? Nós temos aí, por exemplo, meninos como o Shudeshit, que eles fazem um trabalho que ele é diferenciado e, na verdade, se a gente olhar ele é uma agência, mas aí eles trazem uma roupagem de que é uma consultoria criativa, por exemplo. Então, a academia tem realmente, tem corrido atrás. Se estamos alcançando, eu acredito, esse que eu acho que é um grande problema. Estamos correndo. O Shudeshit fez uma pergunta sacana. É, mas é uma verdade. Eu acho, e eu dei aula há 10, 11 anos na PUC. Eu acho que a academia está atrasada. Porque essa infinidade de maneiras de ensinar que tem surgido é infinita, é uma coisa absurda o que tem acontecido. Outro dia, eu participei de uma conversa com uma escola que se chama Minerva School, surgiu há dois anos no Vale do Silício, e os caras têm aula pelo mundo. Formam a turma que vai estudar o primeiro ano em São Francisco e depois os outros anos todos, seis meses em cada país. Seis meses em Berlim, seis meses em um país muçulmano, seis meses na China. Moram juntos. E tem as aulas com os melhores professores de qualquer lugar do mundo. Às 10 horas da manhã, por exemplo, você tem que botar o teu fone na frente do teu computador e vai ter um super professor mandando o conteúdo de algum lugar do mundo. Olha a experiência que tem isso. Olha o modelo. Daí tu tem as perestroicas da vida, as universidades tradicionais estão atacadíssimas, porque tem universidade de baixo custo e tem quem mandava filho, etc., estudar, fazer pós-graduação no exterior, está mandando fazer graduação no exterior. Então, as universidades estão atacadas pelo baixo custo, atacadas pelas grandes universidades do mundo que baratearam preço. Então, tu não vai lá só para fazer pós-mestrado e tal, está indo para fazer graduação, está acessível. E todos esses modelos de EAD, ensino à distância, perestroica, N coisas estão acontecendo, que tem um monte de gente que diz por que eu vou para a universidade? Eu posso fazer esses cursos todos. Os grandes nomes aí, Bill Gates, Steve Jobs, não terminaram. Eu não estou defendendo que não frequente a universidade, ao contrário, mas as universidades estão precisando andar muito rápido. Rebordelar seus formatos, na verdade, concordo plenamente com o que tu traz. A avaliação que tem pelas... É a mesma? Não, é a mesma, mas eu entendo também que tem um gap econômico. O Brasil tem uma realidade um pouco diferente. Porque a gente, depende de onde a gente está, no meio que a gente está inserido, a gente tem essa percepção, mas se tu pega ainda instituições que acabam tendo um público de classe média, baixa, ainda tem uma importância muito grande a questão da titulação, do certificado. Ainda tem uma coisa, um gap cultural, me parece isso, né? E a importância, talvez, do curso como quase legitimação de uma coisa trajetória familiar, né? E não só da busca do autoconhecimento, do preparo. Tem a questão da autorealização também, né? Todas as universidades estão perdendo alunos brutalmente. Tranquilo, eu sei. Mas tem no Brasil um espaço ainda para a formação clássica por conta do atraso do país mesmo. Sim, faltam 70 mil engenheiros por ano no Brasil. Agora, uma das coisas também, em relação também às faculdades, são as exigências do MEC. Então, nós também temos algo que é defasado e que está acima de nós. Restrições. O MEC, da Secretaria de Educação do Estado, do município, que regula, ingessa isso, né? É, em âmbito nacional, né? Aí, quando a alternativa mínima de mudar o currículo nacional, o currículo do BED, era uma gritaria. Uma gritaria. Agora, gente, nós, se entrar para essa discussão de ensino, é outro programa, uma sugestão aí. É verdade. Porque, assim, nós estamos muito atrasados, assim, eu tenho acompanhado bastante Suécia, Finlândia, o que está acontecendo lá. Eles estão em um outro modelo onde os alunos não são encarados só como alunos. O aluno também é professor, ou seja, ele tem conhecimento de coisas que precisam ser levadas em consideração. Eles decidem conteúdo de aula. sem matérias definidas, né? Nossa, é uma coisa... Agora, só pegar esse gancho do Fedriz, da questão internacional, esse problema... O Fedriz vai abrir uma perragem de ganchos. É verdade. Esse problema do modelo, esse problema do modelo, da crise do modelo, do mercado publicitário que vocês estavam conversando, ele é... Ele se restringe ao Brasil? Ou ele... Não, É uma discussão mundial. É uma discussão mundial. Só que, por exemplo, as agências americanas há muitos anos que não usam esse modelo dos 20%, dos 15%. Até que tem uns birôs de mídia, é outra relação. tem o Brokes que compra o mídia de todo mundo, então, lá já é um outro modelo. A forma de remuneração, o meu genro trabalha de diretor de criação na sede da Og vim em Nova York, então, eu acompanho bastante o que acontece lá. Há muito tempo, eles ganham pela entrega ou por um fee ou o winner fee, quer dizer, eu ganho uma quantia mensal para resolver os teus problemas de comunicação, se eu acertar, eu ganho uma taxa de sucesso, mas tem muita coisa que vai precificar no que está entregando, não é assim, já tem assegurado o que eu vou receber como em alguns lugares tem, então, é outro tipo de batalha. E não tão restrito a anúncio, a comercial de rádio, TV, é ideias. Mas eu queria dizer o seguinte, aproveita, o comercial de rádio, de TV, de revista, vai continuar, puxar o abraço para o meu assalto, vai continuar sendo necessário. Primeiro, como suporte também do conteúdo que os veículos vão entregar. E segundo, porque esses canais vão continuar sendo, nós estamos, partindo essas coisas todas fantásticas num canal de televisão, que as pessoas estão assistindo, vão continuar assistindo. Tem espaço para todo mundo. A gente ainda, ela citasse uma coisa que eu achei interessante, que é a preferência dos alunos que entram na universidade agora, pela geração milênia, eu estou até a falar, existe uma coisa do digital. Você vê que a gente ainda acha que o digital é uma coisa. O digital, o on and off é a mesma coisa. Sim. até porque o digital não é um conteúdo, é uma plataforma, é um lugar, como fazer e publicar as ideias. Eu acho que o digital é um comportamento. É um comportamento, uma maneira, mas não, é o conteúdo em si, ainda precisa, um ambiente digital, de tudo aquilo que precisava para boa publicidade no ambiente não digital. Qualidade, estratégia, ideia. Está se aprendendo, né? Outra coisa, não adianta ter boas ideias não vendendo, o mercado publicitário sempre soube se vender, vender para os clientes. isso nunca vai sair de moda. Na verdade, continua sendo a mesma necessidade dos homens das cavernas, é conversar um com o outro. Exatamente. É conversar. É da conversa. Como é que tu faz uma marca conversar com o consumidor? Eu tenho um amigo que chama Caio Andrade, ele é um dos consultores da Hyper também, ele foi criador de agência em São Paulo. Ele é um cara bárbaro, assim, ele não gosta da palavra ideia, ele diz que ter ideias é uma coisa muito carregada, muito pesada, assim, ele diz que a gente em vez de ter ideias a gente precisa iniciar conversas. E tu para iniciar conversa com o teu consumidor pode usar o canal que tu quiser, ele fez adesivos, ele fez não sei o que, ele está sempre inventando moda de alguma coisa, ele diz, o que é possível abrir um canal de comunicação, não precisa ser ideias, claro. Pessoal, eu vou pedir licença um minutinho, o Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, Zeca Honorato. Zeca, eu gostaria de introduzir um tema aqui na abertura do segundo bloco que é a questão da relação da publicidade com o mercado publicitário com a política. É um mercado que foi extremamente afetado, manchado pela Operação Lava Jato, pelo que aconteceu com a Petrobras. Eu gostaria que falasse um pouquinho de como isso impactou as agências, se as agências estão sentindo isso. Sobre esse aspecto dá para falar sobre diferentes pontos de vista e enfoques, mas do ponto de vista digamos macro, econômico, não sei se os debatedores concordam, o revés é inevitável e foi muito grande. Até porque nós estamos falando de grandes contas publicitárias, de grandes anunciantes, que no Brasil, não sei se ainda é, mas a maior anunciante do Brasil é o governo. E essas relações também acabam... Que já é uma distorção, né? Que é uma distorção, mas é uma relação histórica de dependência do setor com a imprensa e a publicidade dependentes do setor público. Em relação, não sei se eu entendi a tua pergunta, mas em relação também ao envolvimento, né? O envolvimento. Ao dinheiro do Caixa 2. É, me chateava muito quando em todas as manchetes diziam assim, né? Publicitário, o João Santana, primeiro ele é publicitário, eu sempre dizia, ele é jornalista. brincando, né? Mas as manchetes sempre taxavam a profissão e não importava, ali não era um erro de conduta de segmento, era um erro de conduta pessoal, né? Sim, quantos advogados participaram, né? Mas foi que as manchetes sempre eram publicitárias, e primeiro que não é publicitária, e segundo que o que ele fez é condenável, o jeito que aceitou receber pelos seus prédios, independente do trabalho que eu acho dele, o trabalho dele, por acaso, de altíssimo nível. Mas, claro que acontece um prejuízo, né? Para a imagem, a gente até nas entidades, em algumas entidades, acabaram se interligando e procurando fazer algo em conjunto, em alguns momentos mais críticos, justamente para fortalecer a imagem da publicidade e do publicitário, como profissional sério. Eu acho que muitas vezes nós também, publicitários, ao longo do tempo, a gente foi um pouco refém do folclore que nós criamos sobre a nossa própria profissão, essa é a minha opinião, criamos uma essência de um estereótipo e, muitas vezes, esse estereótipo era um pouco, não era condizente com a realidade, né? O publicitário é um empresário que lida, muitas vezes, com montantes de investimento como um investidor de um grande banco de investimentos e não aquele lado só folclórico, aquele lado mais informal e, talvez, não tão comprometido. E eu acho que, muitas vezes, se fez essa imagem, né? E é, talvez, porque o nosso espírito fosse mais, digamos, criativo e isso se manifestasse até, às vezes, na prova de um vestuário ou qualquer coisa assim, existia uma imagem um pouco dessa forma distorcida do meu ponto de vista. E eu acho que a publicidade, esse é o meu ponto de vista, eu acho que a publicidade passa por uma excelente oportunidade, né? de reafirmação do seu valor e da sua importância, embora na plena mudança dos formatos, das formas de fazer, né? Então, o publicitário, ou como disse no outro bloco que o Fedrize, a junção dessas funções todas que mexem com a comunicação vai ser sempre, cada vez mais, um profissional de altíssima necessidade, à medida que as empresas têm muito mais canais, têm muito mais janelas abertas de conversa na vida, né? E quem vai fazer essa conversa ser interessante são as pessoas que lidam com essa capacidade de interlocução criativa. É, mas eu diria a tua pergunta em duas. Uma é a campanha para levar um candidato a virar governante e outro, atendimento de contas públicas. São duas realidades. Dá para fazer, eu já fiz, já coordenei marketing de campanha, já ajudei outros não coordenando, mas participando, dá para fazer campanha decente e ganhar decentemente sem usar a caixa 2 e usar N falcatruas. Falcatruas até com essa coisa bem moderna agora, que foi a palavra do ano, isso de tu usar fake news aí, usar um monte de mentira, foi o que elegeu o Trump, prefeitura de Canoas aqui, eu estava numa festa em Canoas nessa última eleição e de repente as pessoas estavam comentando que uma das candidatas tinha renunciado e tinha uma carta ali de renúncia, estava circulando por lá e eu fui olhar a coisa e tentar saber o candidato de oposição a ela inventou uma carta e distribuiu nas vilas, nos bairros lá. Isso acontece. Isso é crime, então dá para fazer campanha jogando um monte de porcaria no ventilador e dá para fazer campanha decente, dá para receber decentemente em caixa 1 e dá para receber em caixa 2 e 3, depende da seriedade dos profissionais. O Julio colocou antes também, quer dizer, profissional falcatrua tem todas as profissões, tem advogado, tem médico, tem não sei o que, que as denúncias estão todas aí. Já no atendimento de conta pública, primeiro, é uma excrescência isso, quase nenhum país tem verbas tão grandes de governos como tem aqui. É mais de um bilhão em termos federais. É um negócio absurdo, tem contas públicas de Brasília que são gigantescas desnecessariamente e em outros lugares. Então, acho que isso precisa ter um ajuste. E outro é o critério de seleção, quer dizer, a maioria de nós sabe quem vai ganhar a licitação. Isso é o seguinte, existe uma... Qual é a agência que vai atender o governo? Existe uma grande... um grande faz de conta nisso aí. A gente faz de conta que a licitação, as licitações para o agente de propagação são isentas e todo mundo faz de conta que quem ganhou, ganhou porque foram os melhores trabalhos apresentados. Não é assim. Eu acho que o que tem que mudar é o critério de escolha. Não pode licitar uma agência de propaganda que está oferecendo inteligência e especialmente em uma área estratégica que é a comunicação da mesma forma que licita cano de esgoto. Pelo melhor preço, pelo melhor não dá. É uma coisa... Eu acho que tinha que haver, como já acontecia antigamente, houve um período que se fazia uma pré-qualificação. Tais e tais e tais agências estão pré-qualificadas e o ordenador de despesas escolhe quem que é. E aí, como qualquer ordenador de despesas, ele está feito e sobre as lupas dos tribunais de contas que a gente não sabe também onde estiveram todo esse tempo, que também parece ser tribunais de fase de contas. Onde estava a Receita Federal, onde estavam os tribunais de contas, as contralorias do país? Estou decisando com a Petrobras. E essa, eu estou perguntando, diz a publicidade e tal, no caso recente de Petrobras, não, esses problemas com as agências existem lá atrás, no Petrolão, lá atrás, não é só na Lava Jato, quer dizer, como aquele mineiro lá que também não é publicitário. Marcos Valeri. Marcos Valeri. Com o publicitário Marcos Valeri, ele é qualquer coisa menos publicitário. Então, esse problema, algumas agências... Mas ainda vamos falar com você daqui a pouco, a gente vai dizer que o Júlio Ribeiro não é publicitário. Júlio Ribeiro, o meu sósio é mais rico, mas não tão bonito quanto eu. O Júlio Ribeiro é arquiteto. Da Talent? É, da Talent. Ele é... Mas, infelizmente, algumas das agências de propaganda se prestaram a lavar dinheiro como as grandes construtoras aí, as empreiteiras, não é? Era um caminho de poder lavar dinheiro. Exatamente. A questão é que isso acaba, além do problema da crise do modelo, acaba criando um problema da imagem, um problema que fica associado e fica forte, mas vai ter que ser um trabalho de... outra provocação para o Zeca. Primeiro que eu acho que não poderia mais ser a agência, a associação de propaganda, não é mais só propaganda, De comunicação. É, mas houve dois pontos de corte a par dessa mudança toda da forma de se comunicar, da indústria da comunicação, essa mudança de cenário, mudança de forma de se fazer, toda essa crise de identidade, houve, para mim, um ponto de corte no ano de 2001 na indústria, no mundo inteiro, na economia do mundo inteiro, mas a indústria da comunicação sofreu muito, que foi o Astor Regemas. Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o mundo parou. Por seis meses, o mundo parou, inclusive, de anunciar. E muitos dos anunciantes deram conta que, eu não preciso de tanto anúncio, eu não preciso gastar tanto em propriedade. Eu passei seis meses sem anunciar, oito meses sem anunciar, e o meu negócio não sofreu tanta... É, mas quando todo mundo para junto, é uma coisa, né? Não, eu sei, mas... Agora tu parar e o teu concorrente não parar... Vamos ver a provocação. Eu acho que na mente de muitas empresas, acho que no pensamento de muitas empresas, aconteceu isso. Tanto que, como diria o filósofo Lulu Santos, nada do que foi, será, de novo, como foi um dia. Nós não teremos mais aquele cenário de antes de 2001, quando nós havíamos, tínhamos uma abundância na propaganda mundial. E no Brasil também, nós vivemos o nosso milagre econômico na propaganda. E depois dali, nunca mais. Naquele período ali que várias agências quebraram, vários veículos quebraram, teve publicidade que se suicidou, tem, né? Então, eu acho que a propaganda, de fato, ela é tão necessária na vida de uma empresa, de uma marca. É uma provocação. Coisa boa, coisa boa essa pergunta, porque eu tenho certeza, tenho certeza mesmo da relevância da publicidade. E até queria fazer, porque a gente teve um primeiro bloco, assim, que aos olhos de alguém que estivesse zapeando, assim, poderia achar que a gente estava fazendo uma terra arrasada sobre o nosso negócio, um momento difícil. Primeiro que eu sou otimista de carteirinha, mas eu sou bem otimista com esse momento que a gente está vivendo, porque todas essas transformações e dúvidas, elas são de uma inquietação, e essa inquietação vai nos levar e já está nos levando para outras e grandes oportunidades. É assim que eu vejo. Por exemplo, você citou os grandes anunciantes, mas uma realidade que a gente encontra hoje em função das plataformas digitais é que hoje, para ser anunciante, não precisa ser grande. Hoje o cara pode ter, anunciante ou qualquer comunicador pode ter audiência sem ter grande investimento. Esse é um fenômeno do momento. A gente pode hoje contar com alguns recursos e com alguma qualidade, ter muito alcance sem ser exatamente um grande investidor. E até então, a gente tinha grandes anunciantes que eram grandes investidores, necessariamente, porque a mídia paga é cara, tem um investimento maior. Então, nesse sentido, acho que pulverizou de alguma forma. Tem mais anunciantes, eu vejo mais comunicação acontecendo. Talvez não veja tanta concentração a ponto de se perceber a presença do A, do B e do C. Exatamente. Antes tu percebia. Mas essa pulverização também é problemática, porque o que surgiu de blog, de opções, é impressionante. A mídia programática, por exemplo, ela tem um que de interessante, porque ela te coloca em alguns lugares, mas é difícil de cheque, de checar, de conduzir. E a gente que é curador ou que tem que chancelar essas escolhas, muitas vezes fica também, não tem a mesma salva guarda que tem que colocar num veículo, de consolidar a presença. É uma coisa curiosa, todo mundo fala, ah, porque o digital, o digital, tudo bem, tudo é digital. O digital, o offline, o online, também concordo contigo, é tudo a mesma coisa. Mas eu estou vendo empresas do mundo digital, essencialmente do mundo digital, empresas do 2.0 que estão anunciando offline. Total. O Mercado Livre, o OLX, o Trivago, todos eles anunciam em TV, em rádio. O Uber está cheio de autores pela cidade. Exatamente. Todos os coletivos de venda, todos eram grandes anunciantes de televisão, os aplicativos. Eu acho que a gente que ocorre no... Júlio, uma coisa assim, é dizer, surgiram novos veículos, vão morrer os outros. A história toda mostra que quando surgiu a televisão, que ia morrer não sei o quê, quando surgiu... Cada um continua sobrevivendo, se readequando. O problema disso é que a pulverização, toda a fragmentação é absurda. Eu lembro, há uns 30 anos atrás, eu passei um ano, meio ano, estudando no Japão, televisão. E lá, naquele ano, tinham surgido 400 veículos novos. Um país que é do tamanho do Rio Grande do Sul, se juntar todas as ilhas com quase a população brasileira. 400 veículos novos há 30 anos atrás. Se a gente for ver hoje, é absurda a quantidade de formas de comunicação que surgem de todos os tipos. Como é que o anunciante faz? Por um lado, é bárbaro, ele tem todas as opções, por outro, é um problemaço. Como é que eu faço para descobrir o target? Onde é que está a minha tribo? Aquela tribo que eu quero... Mas a mesma... Como é que o meu veículo de comunicação, eu tenho um veículo de comunicação, vai ser relevante para... no meio de... Cada vez mais segmentado. É, mas é a era dos editores, a era dos curadores, a era de quem? Dos experts. A minha informação tem que ser a melhor possível, tem que ser a mais relevante possível, tem que ser a mais bem apurada possível, tem que ser a melhor embalada possível. Para um pequeno segmento. Se tu quiser abrir o leque, não pega ninguém. É, esse desafio, esse desafio que a gente está passando de onde programar essa mensagem, é o mesmo desafio que os veículos passam, porque o que existe de informação, veículos, enquanto propaganda, enquanto... Para anunciar, a gente tem uma diversidade muito grande. Mas veículos também, para onde a gente busca a informação também, o leque é do mesmo tamanho, porque são os mesmos. Os credibilidades. E aí como é que faz? Então como é que tu faz? Como é que a gente não fica refém dessas falsas notícias? Então tu tem que ter a credibilidade, a reputação, a curadoria, e aí voltamos ao eixo central, da qualidade, de uma trajetória de qualidade, de acerto, que garante, por exemplo, a existência de um canal de televisão, a existência de um jornal, até o nome jornal é engraçado, de uma fonte de informações ali, porque é muito diferente. Por exemplo, eu pego a geração da minha mãe, que está toda no Facebook, e ele só compartilha notícias que não são verdade. De onde que saiu essa notícia? Mas eu vim, vai ver lá a fonte, né? Isso é porque nós estamos no olho do furacão. Qualquer cria um dossiê e vai e todo mundo manda. Mas isso é porque nós estamos no olho do furacão e as pessoas não criaram anticorpos. Não criaram os anticorpos para identificar o que é fake news, o que é verdadeiro. Mas para mim isso aí é... Porque antigamente, a geração da tua mãe, provavelmente, ela saiu no Correio do Povo, é verdade, não saiu no Correio do Povo, não é verdade. Teve uma época que o Papa morreu, enquanto não saiu no Correio do Povo, ninguém acreditou em Porto Alegre que o Papa tinha morrido. Então, essa credibilidade, essa relevância, isso vai imperar. Tem alguns veículos e alguns profissionais são validadores. São validadores. O cara vê um monte de porcaria ali e diz, será que isso aqui é verdade? Eu vou consultar a revista do Júlio. O problema é que as pessoas não têm esse hábito de consultar múltiplas fontes. Eu sou um cara que ainda, dos poucos que ainda lê, veja e lê carta capital. Porque aqui o Lula é o diabo, aqui ele é Deus e ele não é nenhuma coisa nem outra. Então, juntar essas fontes variadas de informação e tirar eu a minha própria conclusão. Eu acho que os veículos tradicionais, uma das necessidades deles é ter pluralidade de ideias. Eu estou escrevendo um terceiro livro para eu formar o meu modo de pensar. Eu estou escrevendo meu terceiro livro e tem coisas que eu fui buscar e tinha várias fontes diferentes. Eu disse, pô, eu tenho que arbitrar alguém que vai, um cartório que vai me dizer que essa aqui é a verdade ou pelo menos eu vou apostar minhas fichas nessa fonte e se ela errar, eu errei com ela. Então, eu assino a enciclopédia britânica pela internet, 92 dólares por ano. A enciclopédia britânica tem 30 prêmios Nobel. Então, se eu errar, eu errei com 30 prêmios Nobel. Entendeu? Está bem acompanhado. Então, tem que, acho que na propaganda também vai acontecer isso. Ah, é agência XPTO, agência LX, não sei da conta, agência, qual as agências que vão me oferecer algo que possa ser relevante para o meu negócio? Não sei. É, eu acho que as agências vão ter que passar uma reciclagem, estão passando uma reciclagem completa. A começar por essa nomenclatura, agência. Precisam ser mais estratégicas. É, talvez até o nome, abriu o leque, mas vai para os cursos de comunicação também. Gente, o cliente que é um problema de comunicação, diz, ó, até aqui eu vou. Daqui para frente, chamam relações públicas. Que vai daqui, daqui para frente, chamam jornalista. Não, ele quer um profissional que resolva o problema dele. Agora, deixa eu botar mais um gancho ali no açougue do Fetirismo. Aponta no Vietas. Falou em cliente. Então, ao outro lado, aponta o cliente. Qual é a imagem que o cliente está querendo vincular a sua marca, o seu produto hoje? Isso mudou também de alguma forma? Está mudando em função dessa realidade nova do mercado publicitário e da realidade da internet? Enfim, isso aí muda também? Ideias mais... Por exemplo, a questão da homoafetividade, a questão do preconceito racial, essa questão do politicamente correto. O politicamente correto eu abomino. Eu acho que ele é castrador e é extremamente fake e é hipócrita, muitas vezes. Costumo dizer que os trapalhões não teriam que vincular meia-noite hoje em dia. Inclusive, tinha um cidadão afrodescendente que bebia cachaça. E a minha geração não foi prejudicada com aquela mensagem. mas, de qualquer maneira, nós temos uma questão do politicamente correto que realmente é chato porque deixa tudo meio parecido, meio engessado e as coisas não têm tanta personalidade. E, por outro lado, aí a gente pode até buscar essa conversa que a gente fez de outros anos e outras épocas. Por outro lado, eu acho que a gente perdeu muito, Fedriz, não te chamando de mais velho, mas de uma geração anterior, perdeu muito de uma característica que se tinha na publicidade de falar muito com os donos, com os empreendedores, e não tanto com instâncias abaixo. E aí tinha mais coragem, me parece que tinha mais romantismo, mais coragem, mais se apostava, se arriscava mais. E a propaganda foi muito beneficiada com esses lances de ousadia aqui. De uma ponta, se tu faz uma coisa ousada, de outra ponta, tem que ter alguém também que compre essa ideia. Me parece que hoje se tem mais medo. Eu não dataria isso, me parece que é uma coisa assim, datada. Naquela geração, outro dia eu estava numa discussão também com gente bastante jovem, gente com mais idade, e os jovens estão tentando dizer isso aqui é de uma outra geração, tem um choque, um gap de geração. É, talvez seja um bicho de linguagem. É questão de cabeça, sabe? Não é de... Mas você não concorda com isso? A tal pensava assim, a outra. Eu vejo, outro dia eu estava numa consultoria em São Paulo com 42 executivos de uma das maiores multinacionais do Brasil, produtos de consumo, tinham 42 executivos de marketing. Aí, uma dessas pessoas estava dizendo, porque as agências de propaganda, porque não sei o quê, não conseguem isso, não conseguem aquilo. Uma pessoa que está na mesma consultoria que eu estou, da Hyper Island, foi diretora-geral de uma das grandes agências de São Paulo, e disse, peraí, vocês são uma grande empresa, vocês têm, talvez seja a empresa do Brasil atendida pela maior quantidade de agências de propaganda. Por que as agências conseguem fazer coisas bacanas e criativas para outros clientes e não conseguem para vocês? Ela ficou assim, meio em choque, daí disse, é, provavelmente que a gente quer pesquisar tudo. A gente não arrisca, qualquer atividade que tem um pouco mais criativa, mais arrojada, vamos fazer um pré-teste, daí não vamos. Então, falta arriscar, isso não é de geração, isso não é de... Então, não é de geração, mas acontece hoje com menos frequência do que acontecia. Pode, por isso que as grandes empresas terminam ficando para trás e as pequenininhas vão lá e ganham... Um ambiente mais de arrojo, esse ambiente de arrojo ele era fundamental para a publicidade. Não querem arriscar nada, não querem perder nada e os pequenos vão lá e contando. Eu odeio a palavra tendência, sabe? Se ele não respirar, não se não vai perguntar. Eu odeio a palavra tendência e ela... Não, mas é até importante para o ambiente universitário porque tendência... Se a tendência de todo mundo é fazer ir para a serra, nós temos que na publicidade ir para o litoral, para o litoral. Mas a gente acaba no medo, acaba na... Mais medo de errado que de acertar, a gente acaba indo na tendência e repetindo, e repetindo, padronizando, padronizando... O treinador que entra num jogo para não perder, acaba perdendo. Zeca, e a publicidade? Está ditando uma tendência ou a sociedade está ditando uma tendência para a publicidade? Não, a publicidade, ela é... A publicidade, ela é absolutamente coligada, identificada com o que acontece com a sociedade. Não tem jeito, nós somos a sociedade. Ela é causa da taga. Ela não cria nada de tendência. É totalmente... É uma coisa embrionária. A gente tem uma... uma relação umbilical com a sociedade, com todos os movimentos culturais e sociais que acabam refletindo na publicidade. A própria economia, qualquer acontecimento da economia reflete diretamente na publicidade. E não esqueçam de uma coisa, nós não somos máquinas, nós somos consumidores de notícias e de publicidade. Do lado de cá está fazendo publicidade quem está do lado de lá consumindo. Então, vivendo os dois mundos. Por falar em consumidor, acho que esse é o grande trave hoje para a comunicação, que é o seguinte, que o consumidor não é mais fiel. O consumidor é infiel para o excelência. E hoje temos muito mais, como o Pedrinho falou, hoje não tem um só concorrente, tem um... Em cada segmento tem três, quatro, cinco, N... de concorrentes inesperados. É, e normalmente de fora do segmento que chega, né? Isso. Então, acho que o grande problema é que nós, na comunicação, tentamos mapear, targetar o consumidor que ele é cabalhão, ele é infiel, ele está consumindo hoje o Uber, mas se amanhã aparecer o Cabify, ele vai para o Cabify, se amanhã ele depende, entendeu? Ele quer o melhor para si. e aí nós temos que achar esse consumidor para falar com ele e oferecer algo que ele possa... Nós estamos, na verdade, tentando comprar a sua infidelidade. Eu acho fantástico uma época teve um Porto Alegre... Ou ser um amante mais frequente. Uma campanha maravilhosa de motel em Porto Alegre diz assim, cartão fidelidade para motel. É um troço fantástico, né? Cartão fidelidade para motel. E nós estamos querendo vender um cartão fidelidade para um consumidor que é infiel. Mas aí passa pela questão de relevância, né? De relevância no que tu faz hoje tu mais vezes, se ele não é todo dia, diário, né? Do teu consumidor, tu mais vezes ter a possibilidade de ter contato com ele, né? A gente vive em uma época também que o cara tinha... Eu venho de uma família que tinha rede de lojas. Aí tinha lá a J.H. Santos. Tu tinha lá... Ou o cara ia ali ou ia na... Tá, o cara vai ali e eu compro na internet. Tu não é tão novinho assim, né? Não, mas é que eu aprendi em casa. Estudou história. Então tu ou tu... Aí fazia sentido aqueles argumentos, né? 80 anos do seu lado, né? Hoje o cara pode ter oito minutos do seu lado, se for uma relação mais relevante, né? Mas a questão é que as startups todas, esse mundo digital e as startups, elas se destinam ao quê? A resolver um problema das pessoas, né? Mesmo o Google, quando surgiu, eu vou organizar a informação no mundo. Isso é o que eu quero fazer. Apenas isso. Então, estuda o comportamento humano. Por isso que tem um amigo que diz que todos nós precisamos ser um pouco estudiosos de comportamento. Se tu estudar o comportamento humano e ver uma necessidade de criar uma empresa, um produto, um serviço para aquilo ali, tu tem chance de dar certo. E não ficar repousando em cima dos mesmos. Mas nós nascemos generalistas, né? A gente, eu, redator, a vida inteira, tu chegava na tua mesa um trabalho de trator e de tarde um de... Escola. É, escola, um produto feminino. Então, nascemos generalistas nessa área e talvez a gente também tenha essa característica de ser mais, talvez superficial em alguns assuntos e agora talvez mais envolvido e mais especialista. Zeca, olha, infelizmente o tempo do programa está esgotado. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui do Frente a Frente. Agradeço também os colegas aqui de bancada. Agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço, como sempre, Agradeço, como sempre, Boa noite. Agradeço, como sempre, Legenda Adriana Zanotto